Música Luanda Solidária numa partida desportiva a favor das vítimas da Seca no Sul de Angola e o 1º de Agosto realiza o primeiro jogo solidário. Acompanhe conosco. Respondendo ao apelo do Governo Provincial de Luanda, nós tomamos a iniciativa de realizar esta atividade junto à nossa massa associativa de solicitar algum apoio que pudesse minimizar as dificuldades da Seca, das populações que neste momento sofrem com a Seca. O Cunene, a Uila e outras regiões do Sul do país afetadas pela Seca precisam da solidariedade de todos nós. Essa causa para ajudar o meu próximo e para mim o mais importante, amanhã quando eu tiver velhinho, se Deus quiser, um jovem dizer graças ao avô que hoje sou o que sou. Por isso, quem tiver um bocadinho que traga para ajudar as vítimas da Seca, porque é muito importante nós passarmos essa mensagem. Temos que estar aqui todos unidos para ajudar a Seca que está a passar aqui no nosso país. Não é minha área, mas o importante é mesmo ser solidário com as vítimas do Cunene. Não vai confundir em algum momento a perna com a mão? Nossa, será que sim? Eu ainda confundi, eu já estou aqui a me perguntar, será que eu não vou confundir? Eu acho que sim. Só do futebol, jogar básicas, acho que aí só vão sentar até o público que aqui veio, vai se diverter o máximo. Será que não vai confundir a perna com a mão? Não, não, olha que eu na infância joguei muito básicas e muitos campeonatos escolares, então isso é alguma coisa, tem noções? Então, consta a violação do gesto do general, agora vem jogar básica, como vai ser? Não, 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 uma vez general, sempre general. Eu estou aqui nesse pavilhão que eu ajudei a construir. Em 1976, quando fundamos o clube Primeiro de Agosto, eu estava aqui, e portanto, hoje vim aqui constatar em Loco e jogaram lá desses meninos para conseguir alguns bens perecíveis para os meus irmãos da província do Cunem, onde também fiz parte da minha vida militar. O que é que trouxe? Embalagens de água, roupas, calçadas, arroz e maçã. É um sentimento bom continuar a fazer o bem. Trouxe roupas, trouxe água e trouxe fraldas. É bonito ver o estádio cheio em prol de ajudar os outros mais necessitados. Daqui a mais, a cinco anos, vou deixar de limpação e vou apostar na vitagem de botebola. Sou solidária e sou platinada.